Oi pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo mais pra quem tá iniciando no shortcut, eu vou falar de uma coisa que é ruim, que é uma coisa que, na minha opinião, tinha que ser melhorado, tinha que ser implementado, beleza? Que é aqui na timeline. Eu já tenho um preset, então eu já tenho mais ou menos os esquemas dos meus vídeos, então eu tenho aqui um local onde eu coloco o título, aí os meus patrocinadores, conforme for aumentando aqui, eu altero, aqui as minhas redes sociais, aquele botar aqui, mas o que eu vou falar, por exemplo, no shortcut, você só consegue colocar novas tracks na frente, ou seja, eu consigo colocar alguma coisa aqui na frente do ajustes, se eu quiser colocar uma aqui, então vou colocar aqui, opa, vem aqui, eu quero renomear, colega, antes dos ajustes, sei lá, se você quer colocar um texto, se você quiser colocar um texto aqui, você não consegue colocar, você tem que colocar uma nova camada, e aí você consegue colocar o texto, outra imagem, ou qualquer coisa assim, lembrando que o shortcut mostra o que tem nessa tela, aí nos espaços vazios, o chroma key mostra o respectivo nessa camada, e aí o que sobrar de espaço aqui, e aqui, aí aparece a terceira camada, e assim sucessivamente, tá? Por exemplo aqui, ó, nessa camada aqui, tem os patrocinadores, você está vendo que não mostra aqui embaixo? Exatamente isso, mas o que eu queria, aqui ó, eu consegui colocar uma camada antes, só que eu mudei de ideia, eu quero colocar essa camada depois, eu quero colocar aqui, ó, depois dos ajustes, eu não consigo modificar aqui, ó, as opções, adicionar track de áudio, adicionar de vídeo, adicionar track neutra, nossa, remover a track, eu consigo selecionar tudo, selecionar nada, eu consigo colocar essa track maior, porque aí, funciona muito pra quem quer ajustar o áudio, ou o silêncio, você quer cortar exatamente no momento que você quer, então você pode colocar bem grandão, pra você marcar o ponto que você quer, olha lá, eu não consigo colocar, o que aconteceu? acho que eu apaguei sem querer, apaguei sem querer, querendo a track, agora, ah, os vídeos gravados, eu quero colocar uma track aqui embaixo, não, hoje não é possível, tá, coloco insert track, ele vai inserir sempre como penúltima, ele não vai inserir como última, e uma coisa a fazer um teste, que eu descobri, é que, por exemplo, eu não consigo modificar a ordem, eu quero colocar as redes sociais antes dos ajustes, não, isso não é possível hoje, tá, você vê as opções aqui, tem que selecionar tudo, você pode colocar, ó, você viu, vai ficando maiorzão, ó, eu não sei se tem um limite, mas vai ficar, então, a curva de áudio aqui, vai ficar gigante, você vai conseguir cortar, exatamente naquele momento, que você precisa, e aí, eu não, eu, eu acho que tem limite, mas esse limite é bem grande, tá, você pode colocar um negócio bem grande, para você fazer, aquela coisa, aqui, aí eu quero resetar, resetou o tamanho normal aqui, maravilha, então, pessoal, acho que isso aqui, não está no tamanho normal, mas, ah, então, eu uso um tamanho menorzinho, então, beleza, tá, tudo certo, ah lá, não consigo modificar, não consigo colocar redes sociais, antes dos ajustes, e os ajustes, depois das redes sociais, não consigo, então, é uma coisa que, se o, outros softwares, conseguem fazer isso, o Shotcut, ainda não consegue, fazer essa, modificação aqui, o que você pode, tentar fazer, que eu já tentei fazer algumas vezes, e não funcionou, é, criar uma nova track, aí você joga aqui, ó, você joga, a track para baixo, você escolhe, mas imagina aqui, com zilhões de, de atualizações, com bilhões de cortes, de silêncio, fica uma coisa, efetivamente, impraticável, impraticável, tá, aqui está simples, eu só tenho, esse aqui é o, título, né, esse aqui é o título, esse aqui é o, nas redes sociais, é dois, mas tivesse, trocentos mil aqui, corte, corte de silêncio, corte, não sei o que, não ia ser fácil, mas eu gosto bastante, do shot track, eu acho, do, do shot cut, certo, é uma ferramenta, que eu gosto bastante, me ajuda demais, é uma ferramenta, muito mais do que eu preciso, no atual momento, do que eu sou capaz de fazer, eu preciso estudar, e melhorar muito, maravilha, então aqui, se tem alguma, uma coisinha do shot cut, que você não gosta, deixa aqui nos comentários, que eu queria saber, aproveita aqui, se você está vendo, pela primeira vez, um vídeo, se inscreve aqui no canal, vamos bater aqui, papo, redes sociais, é tudo conteúdo animal, eu tenho uma empresa, de hospedagem, de websites, então, para você que já tem, um site, para você que está querendo, iniciando, um novo projeto, de vida, ou uma nova profissão, ou quer divulgar, os seus serviços, os produtos, que você vende, conteúdo animal.com.br, sites, aproveita, comenta, compartilha, com os amigos, que possam gostar, e outra coisa, eu acho, o shot cut, excepcional, ainda mais, por ser um software, grátis, 0800, salva a vida, de muita gente, que está iniciando, muita gente grande, ainda, continua usando, short cut, não usa, o premiere, o final cut, tem outros, da Vinci Revolve, tem, 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 tem vários, tem também, para celular, mas, eu prefiro, editar no computador, ainda, pessoal, é isso, ah, temos aqui, o clube de membros, gosta do conteúdo, quer contribuir financeiramente, para a gente, produzir, melhor, ainda melhor, 1% melhor a cada dia, como diz meu amigo, Van Damme, lá de Brasília, é porque a gente, tem vídeo todo dia, beleza, Ah, você viu que tem aqui, o link, começou, no início do vídeo, começou, o link das empresas, que, me patrocina, aqui, então, essas empresas, me patrocinam, aqui, se você perdeu, no link, tem todos os links, dos sites, na descrição do vídeo, beleza, pessoal, é isso, dúvidas, comentários, deixe aí embaixo, compartilhe com os amigos, Shotcut é bem legal, funciona super bem, mas, tem algumas coisinhas, a melhorar, como todo mundo, nessa vida, né, pessoal, é isso, e até o próximo vídeo, fui!